salve salve galera do canal hoje vou estar mostrando aqui pra vocês como remover como remover não como fazer o hard reset no lgk11 que ele está com a senha aqui esqueceu a senha vou ensinar a fazer o hard reset aqui rapidinho aqui pra vocês então vamos lá você vai desligar o celular sem enrolação aqui ó desligou o próximo vídeo que eu vou deixar na descrição tirando a conta o google dele então seguinte você vai apertar o botão power de ligar e volume menos ao mesmo tempo os dois juntos na hora que aparecer a logo da lg você solta o botão power e aperta de novo então vamos lá o volume menos o botão power ligou soltou o power e ligou e apertou de novo pronto automaticamente já cai nessa tela aí você desce aqui e é novamente você desce e é esse de novo prontinho o celular já vai ligar padrão de fábrica é provavelmente ele vai cair na conta google se você não souber a conta google na descrição aqui vou deixar o link do vídeo como remover a conta google é rapidinho viu então é isso aí mais um vídeo aqui valeu tamo junto agora que é só esperar ligar que já vai iniciar formatado valeu é o próximo vídeo aí galera não se esquece de se inscrever no canal daquele like então playlist aqui só de tutora de celulares valeu